Sim, porque eu estou fazendo obras, estou evitando contato, mano, eu estou num buraco do mundo, tá ligado? Toma. É só para mim que a play agora do Japão está aparecendo uma de EU4 de uns anos atrás, aquela de EU4 de uns anos atrás foi foda, mano, mas não, a play agora está indo bem, mano, a do EU4 foi foda. Você não gosta da barra de saúde dos zumbis? Não gosto, mano. Está sem bota? Não, ele está com a botinha. Deixa eu matar esses zumbis aqui, que senão vai dar ruim, né? Foi uma das melhores, na minha simplora opinião, só por causa das merda que aconteceu, né, mano? Que a play do Japão foi foda, velho. Deu muita coisa errada. Olha o cara cansando. Olha o cara querendo comer meu pé, sô. Cara, deixa eu sair daqui que eu estou pelado, tá ligado? Se ele me... Mas se esses zumbis me... Pensar em me morder... Arranca o pedaço. Arranca o pedaço. Vai machucar. Arranca. Arranca o pedaço. Arranca. Vou tirar. Arranca. Ainda tem mais ali, ó. Caralho, de onde vem esses zumbis, mano? o bichão tão imigrando mesmo né não é essa música é braba falando em play de Japão tô fazendo a play de Japão Victoria 3 nesse exato momento estou simplesmente com 100k negativo por mês dá umas dicas de como fazer grana e construir ao mesmo tempo cara, você tem que maneirar aí nas construções rapaz, às vezes você tem que deixar a iniciativa privada fazer o serviço, tá ligado você vai ter que diminuir a construção não dá pra fazer construção com 100k negativo que nem você tá não austeridade, mano, que se chama vou fazer uns pacotinhos aqui mais de madeira aqui já tem um pronto por que paladão? porque tem menos peso ele não soa eu tô carregando o tronco, né caiu pra caralho o bitrate pra mim eita acho que aqui tá normal graças a Deus quando eu faço base sempre olho pra ver se não vai ficar na rota de zumbi sempre tento fazer em locais que não spawn, né cara nossa senhora, tem zumbi atrás ai meu Deus tem um monte de salve essa porra de zumbi cai logo tem zumbi na casa deixa eu ver como saber que não spawna zumbi cara, eu não sei se tem um mapa de spawn mas tipo assim, áreas urbanas se você tiver jogando com as características normais de jogo elas spawnam mais zumbi aqui onde eu tô é a área rural tá ligado? ela não é considerada a área urbana não mas tipo assim se você for pro meio do mato mesmo tá ligado? tipo aqui ó não spawna isso aqui não spawna não tem um mapa que mostra ele é bem famoso mas eu nunca utilizei dele pra saber tá ligado? bom, bom, bom ah não flanela voltou a live vai cair, mano F gostou que liberaram não, você liberou caralho você tá derrubando a minha internet feliz 2008 f live, velho tá caindo 6 é foda, mano bora lá então levantar essa parede aqui deixar o Trump orgulhoso bora próximo dia helicóptero mano, o helicóptero já veio várias vezes, mano só música de véi e falou o idoso, né falou o idoso o flanela e vocês não viram bem aí que veio por trás tava na janela da casa do vizinho ó, é credo quase tem que voltar com a play de Europa universais 4 ah, mano bom dia, né um dia a gente volta esse jogo já morreu mano, o Europa Europa meio que é o jogo menos jogado da Paradox hoje, né mano, se for ver ó, vamos lá Heads of Fire é um dos mais populares Estelares tá bem bombadinho mano Victoria agora nem se fala, né com as DLC os caras aí CK sempre foi bem firme, né deve ser o Victoria 3 nem é, mano o Europa é menos jogado que o Victoria, mano Europa é menos Cadê a Live de Beat Life? Pois é Cadê a Live de Beat Life? Você prometeu em 2015 menos que o Imperator Home é, o Imperator Home eu nem considero, né acho que o Imperator Home deve ser o menos jogado mesmo mentira, o menos jogado é Marte of Eagles Marte of Eagles é o jogo menos jogado da Paradox tem certeza você tá gravando a Live aí, né Flanela ainda bem, mano isso que é um cara bom, mano o cara grava a Live sem Goku mano, eu nem tô ligado nesse sem Goku bota fé a Europa tá no mesmo patamar que o Victoria 3 mano, eu fico muito triste com isso, cara gosto tanto da Europa, mano mas o meu gosto é meio peculiar, né não dá pra considerar muito não dá pra considerar muito sem Goku é o secador do Japão eu comprei essa porra cara, eu nunca nem nem vi, mano fudeu ah, mano logo agora deixa eu me descansar aqui e é inimigo, tá passou direto passou direto passou direto meu áudio não foi mano, você mandou donate? deixa eu ver aqui cara, se tem gente mandando donate e não tá saindo alerta vocês me cobram, tá não aí deu chuva obrigado por seis meses aí vai do pelo plato tamo junto, meu querido os alertas não estão funcionando tá a grande verdade eu não sei nem como é que essa Live tá online de novo falando aí, né temos que rezar aí que pelo menos a Live está acontecendo você tava jogando Fallout 2 Flanella aí é cultura, hein aí é cultura eu mandei 30k cadê o reembolso que 30k rapaz o jogo é quase mais velho que você quase mas tu já é idoso como eu sou idoso, cara eu tenho 18 anos eu fiz 18 anos em abril agora o que você tá falando fiz 13 ontem é foda, mano tem que cuidar da puberdade aí, tá cuidado não bata tanta bronha, mano controle-se o nome do site é Aurora é só pesquisar project zumboy de mapa Aurora vai mostrar lá o mapa de calor de monstras espalda zumbi só olhar ó, interessante mano casei com a mina no Fallout 2 caralho tem como casar no Fallout 2 tu faz aniversário que dia? dia 15 de abril já viu o game no real world não lembrado não isso é bad boys eu tenho 16 anos e sou CLT meus pésimos tá faço curso no Senai cara o bicho é brabo gosto de escrever stories e quero ser programador mano você não gosta você não acha que você sofreu o suficiente sua vida não mano sei lá vai virar bicheiro tá ligado vai virar capitalista tipo deputado porra faria ali tá ligado né meu no Brasil né meu porra porra meu medir tênis né meu pra manter a forma né importante menor aprendiz já fui menor aprendiz só bons tempos bons tempos GEC você faz no GEC também o curso tem que fazer o curso melhor aprendiz não uma vez por semana ou pior que o pior que que jovem aprendiz é CLT você bota fé assina a carteira mano uma das minhas assinaturas é justamente jovem aprendiz mano é SLT mano eles assinam a carteira presidente SLT eu acho que é mano eu não tô ligado não agora eu tenho que comer mas tá meio tarde também né vou só fazer mais umas paredes mano se o o Getúlio Vargas foi o cara que assinou a primeira a primeira carteira que foi a carteira dele então acho que sim né o presidente é SLT né porque pô como assim né como assim o cara já trabalhou algum dia aqui como assim cara eu estou trabalhando nesse exato momento aqui ó estou suando mano levando tora nas costas pra construir uma parede aqui ó respeito tá é nós trabalhando isso aí é mito vou falar nada do C não viu Riqui fiquei só nos computa o dia inteiro ganhando em dólar e fica falando pros outros aí que tá trabalhando até parece eu esses garotos de programa é foda depois do casamento lá no Fallout 2 calma aí que eu já vou dar uma olhada só terminar aqui só terminar aqui o murinho aqui que isso aqui já tá virando lenda já é eu vou ter que fazer uma pontezinha ali eu tô ligado só que eu vou ter que serrar as tabas é mano é mano um ladinho aí já tá quase todo fechado só tá faltando portão de fato ali né não dá pra passar não viu não dá pra passar não viu aí sim não dá pra passar porque tem um dente aqui ó tá vendo aqui que tem um dentezinho aqui ó não dá pra passar não viu passa mesmo não clicando o E as porra toda aí sim zumbi passa não passa não vai confiar eu confio confio mas se o perno passa o zumbi não passa não o zumbi é bugado ele passa passa não o zumbi passa debaixo do carro você passa é você me pegou no argumento não dependendo então vou fazer um trequinho ali relaxa que a gente arruma isso cara se tá aí que dia galera aqui ó tem aqui do lado aqui ó dia 25 368 zumbis mortos depois pode pôr uma barreira de carros velhos mano mas carro realmente não funciona o carro realmente não funciona eles passam por baixo nem se for dois carros é eu nunca testei com dois carros né mas eu imagino que é assim é a mesma coisa ué como assim ué por que que eu posso construir aqui mas eu não posso construir aqui embaixo não os troncos ficam muito pra frente com um trocavoz desse lado de dentro até por isso que ali só tem três mano aqui na frente né você tá falando ó ah é verdade ó olha a hora calma calma essa essa não mas tá aparecendo né e aí e aí bem vindo meu querido boa noite canta canta aí não mano não vou te dar o privilégio de ouvir minha voz angelical não tá não vou não angelical angelical velho como assim mano é uma voz é maravilhosa cara mas a dancinha do tico tecto faz mano esquece isso cara isso nunca aconteceu tá essa dancinha aí nunca existiu mano música que passa na televisão aberta em programa infantil dos anos 90 ah mas é né isso aqui é música anos 2000 né da época estava seguindo sua play do ck dos guris do youtube mas vi que não acabou abandonou vai rolar não abandonei mano acabou que acabou mesmo inclusive já tem uns anos ela né mas que a gameplay foi legal cara eu vou comer só metade desse sopão aqui oxi comeu tudo perdeu o traço de comilão não ainda não se o personagem pode morrer de abstinência de cigarro diretamente não ele pode ficar sem fumar só que ele vai ficando ansioso 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 até essa ansiedade uma hora matar ele né por algum motivo seja mira dano olha zumbi zumbi você fazer uma gameplay com as ilhas canárias com a nova DLC e reformar religião você tá falando que no ck se não for o deputado que faz a playlist tem algo errado cara não foi mano eu tô numa rádio de uma música tá ligado eu peguei uma música e fiz uma rádio spotify gerou isso aí mano que vocês tão ouvindo calhou o deputado mano deputado traiu deputado traidor abandonante deve tá lá no tzar ou dormindo ó o peito de idade eita porra cara deixa eu pular essa música mano ou essa é boa tá maha 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 a nave do tzar tem mais de uma hora já e o cara nem abriu o game ainda ah tá certo mano eu já fiquei duas horas só tentando resolver o problema da internet mano ou falando de internet ruim a do tzar mano é pior do que a minha não a live do tzar direto eu tô lá tentando ver a live dele mano o bicho cara a live dele fica mais offline que online cara hoje em dia o cara conhecia a música do feijão fradinho black eye pease feijão fradinho perco tudo mano já é atestado de que tá ficando velho é verdade mano black eye pease é o que 2009 né pior que black eye pease é como eles chamam feijão fradinho nos Estados Unidos é isso mesmo caralho não sabia não mano caralho feijão fradinho ótimo nome pra uma banda né mano qual vai ser o nome feijão fradinho hype curti muito essa música nas noites de magia é saudades né e o que resta é só saudades né black eye lembra a época que eu jogava rabo hotel cara nessa época 2009 ó eu jogava minecraft minecraft eu jogava hein jogava age of empires eu gostava muito rise of nations jogava um sim city 4 os caras em matinê tocava isso daí era mesmo festa de de 15 anos quantas eu não fui que tocou isso aí mano san andreas san andreas cara san andreas é san andreas eu ainda jogava em 2009 em 2009 você tinha 3 anos pra você ver né mano tipo assim o cara é prodígio né em 2009 eu tava lá jogando victoria mano victoria 2 eu vi o lançamento victoria 2 com 4 anos de idade vai jogar jovem tolo de voo mano aquela versão lá deles nova né eu vou jogar com certeza match em 2 eu nem tô ligado nesse game 2009 eu tava prestando vestibular velho idoso idoso encontramos um idoso no chat idoso a verdade é que esse mano a parada é louca tá inclusive fica a dica aí fanela hoje eu tava tendo uma reunião com um dos agentes lá gerentes de canal do youtube e eu descobri que por padrão o youtube bloqueia anúncios de cassino jogo de azar e álcool aí o cara falou isso pra mim eu falei pô por que diabos ele bloqueia isso no meu canal que só tem marmanjo aí piora o cara virou pra mim e falou é e são os que mais pagam aí eu oxi deixa rolar tá maluco é o que o povo mais quer ver aí eu fui lá desbloqueei né vai aparecer agora vai aparecer propaganda de cachaça e jogos de azar mano tem como mudar isso daí mano é um bagulho bizarro você tem que ir lá na licença mano tem que ir lá na licença aí tem umas paradinhas lá de propaganda bloqueada aí você vai lá e bota tá ligado é aí ele me falou exatamente isso aí mateus que tipo assim o youtube bloqueia isso por padrão é por causa de conteúdo infantil meu conteúdo não é infantil tá ligado é nada infantil né mas eu nem sei quando o youtube bloqueou isso porque não era tá ligado isso não era bloqueado depois de um tempo eles bloquearam e nunca falaram nada pros criadores eu sou premium brabo eu também mano eu nem sei o que quer ver ad no youtube já tem anos tá ligado chora chora boy chora 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 eu faço propaganda pra calvície jogo da paradox porque não é criança eu só tava beijo mas você faz não você faz conteúdo de mapa conteúdo de mapa é pré-adolescência tá é é pré-adolescência mano tá bloqueado aqui eu te falei ué ele é por padrão bloqueado pra todo mundo todo mundo é bloqueado isso aí só todo mundo é padrão tá ligado se você não for eles bloquear vai continuar deixa eu procurar aquele zumbi que tava aqui mano que ele vai me dar trabalho agora tá permitido é você tá vendo né esse aí eu influenci de vocês mano o cara faz vídeo de bitlife pra criancinha de 13 anos e vai tá aparecendo lá a propaganda do tigrinho e da 51 tá vendo mano deve ser por isso que o AdSense caiu mas já tem tempo só já tem tempo lá nela já tem um bom tempo mano eu não sei quanto tempo mas já tem um bom tempo pode ser uma das justificativas se for comparar com 2022 pois é talvez seja mesmo né aí aparece uma Betina ou AdSense de canal de finança galera vocês não tão ligado não filho primo rico e os carai filho ou ah eu vou te ensinar como ficar rico investindo sabe como? criando um canal de finanças é assim que você fica rico que nem ele não é fazendo o que ele fala é fazendo o que ele faz é assim que você fica rico mano é bizarro CPM de canal de finanças é um negócio assim totalmente deslocado da realidade CPM do canal de finanças no Brasil pra AdSense e publicidade ele equivale a um CPM gringo tá ligado? e o CPM gringo costuma ser de 5 a 10 vezes maior que o padrão nacional só pra você ter noção tipo assim é bizarro pô eu vi um doidão com um milhão de views 3 meses deu 31 mil mano eu tive 2 milhões e meio em um mês de 2022 não ganhei nem perto disso não você tá doido mano eu já tive 2 milhões e meio 3 milhão quase nunca senta e chora a versão filme da série vai rolar? vai mano vai rolar mas tem um detalhe o Igor tava conversando isso hoje inclusive com o gerente do YouTube tá? eu taquei essa ideia nele e... ai velho eu não tenho água né ele falou mano que pra fazer isso daí a gente tem que dar uma editada no vídeo porque o YouTube pode considerar conteúdo repetido e reciclado se dá até strike bota fé tipo assim tem que mudar certos detalhezinhos tá ligado? ali as introdução fazer que nem os Google Fire mesmo mas vai ser editado pois é eu só tô passando essa info porque tipo assim é algo a se preocupar né é algo a se considerar meu vídeo com um milhão deu quatro conto que isso cara não quatro conto o que? quatro mil né aí faz sentido fui ver o Spiffing Bridge um vídeo com trezentos mil deu três K de libra mano três K de libra velho dá o que? doze mil não doze mil que é dezoito mil né mano é dezoito mil é dezoito mil velho cara um vídeo com trezentos mil são dezoito mil reais mano que que é isso velho mano vamos começar a fazer conteúdo em inglês ou falan bora? mano vamos começar a fazer ASMR tá ligado? não precisa de fazer nada a live do mudinho a live do mudinho mano aí vai dar boa aí é GG mano fazer ASMR de mapa tipo um cliente que disse na moral que ele estaria aposentado se o canal dele fosse gringo cara eu acho que a maioria dos canais BR pelo tempo que eu tenho de YouTube capaz que eu estaria também mano mas a maioria dos canais BR estaria mesmo mano meu curso de vida aqui não é alto né que nem lá mano tipo assim canal tipo sei lá mano você pega uns BR tem BR que faz isso muito bem por exemplo o vinheteiro vocês estão ligados o vinheteiro né mano o cara é dinossauro do YouTube e o conteúdo dele é voltado pro público gringo mano assim aquele cara lá meu amigo dos youtuber BR deve ser um dos mais ricos fácil tá ligado? em termos de rendimento o canal dele deve ser um dos mais rentáveis disparado tá ligado? e o público dele é mundial né voltado público estrangeiro 50 milhões de views que eu tive no geral tu teve 85 pelo que eu vi aqui o que? vi o geral no canal? eu acho que sim mano acho que sim eu não sei eu nunca nunca nem olhei há alguns anos atrás era 30 milhões mas tem vários anos quando eu li isso ela toca a piano sem olhar o vinheteiro é brabo o vinheteiro é brabo o vinheteiro é o maior pro canal de piano do mundo é mano o malucão é brabo atenção cuidado eu assisti a live do Kratos cozinhando eu quase taquei fogo na casa fritando ovo botei óleo pra esquentar e me distrair ô meu amigo aí não né aí você foi quase de L né você foi quase de L né meu amigo tem que tomar cuidado vou ter que arrumar esse jeito do YouTube aí eu ignorei o meu eu também já ignorei o meu várias vezes mas agora mano agora eu vi a importância bota a fé eu ignorei o meu já tem anos mano que eu ignoro o meu tinha anos aí eu no início do ano eu decidi mano vou ver qual é que é aí de vez em quando eu converso com ele lá tem uma reunião tá ligado eu achava inútil também aí o cara mete essas infos aí tá ligado é mano ele fala dos parados que a plataforma tá mudando tá ligado as paradas úteis pra caralho mano as vezes a plataforma tá mudando alguma coisa e te avisa é bom é bom mas temos uma reunião que é abobrinha mano a maioria é abobrinha a maioria é abobrinha mas aí do nada o cara mete uma dessa daí e as paradas tá bloqueada e se você fizer desbloqueia porra como assim como é que o youtube não avisa isso pros criadores meu deus agora tem coach de canal tem mano um coach oficial isso deve explicar a diferença de cpm é deve explicar com certeza com certeza notícia quentinha israel anexa cisjordânia sei não mano ó isso tá me parecendo fake news hein cpm 22 ou fala nela imagina o cpm 22 no nosso canal eu eu sonho mano todos os dias com cpm 22 no canal hein quem me deram cpm 22 hein quem me dera nem sei o meu cara varia muito né mas com certeza é abaixo disso você pode ter certeza mano cpm 22 daria o que daria um 5 doll de cpm filho cê tá louco brasil 5 doll de cpm nunca sonha mais de 5 doll as vezes cara acabou as madeiras não mentira tem uns ali quebrou a perna não é porque eu tô carregando peso tá ligado tô carregando muito peso aí ele fica cansadinho tadinho mas ele tá precisando de skr também cara a gente quase conseguiu terminar toda a muralha mano quase deixa eu ver o portão aqui cortão duplo eu preciso de cartaria 6 né mano aí que é foda né papai eu tô quase na 3 ainda falta coisa pra caralho é infelizmente eu acho que eu vou ter que usar o meu machado de bombeiros pra terminar essa obra mano cara será que esses ou graveto grosso galho grosso dá pra fazer lança não dá dá galera aqui está a nossa fonte de lanças agora ela vai meter o lança tem duas pilhas de tronco solta aonde aonde que tem duas pilhas de tronco na frente da parede até por isso que eu não tô vendo aqui ah mas aqui não é não pô é aqui só uma quando você foi fugir do zumbi aaa aonde que era era aqui na frente né nem tava lembrando disso imagina a IA de voz você traduzindo pro mundo todo e ganhando como nos Estados Unidos pois é mano você bota a fé que isso já é uma realidade e muitos canais já fazem isso muitos canais fazem isso mano vou dar uma olhada nisso daí hein cara que IA que faz essas tradução aí de de voz mano na direita então é aqui não é tá tudo liberou IA nas vozes eu não vi que não o youtube ia fazer sozinho caralho o youtube vai ter sozinho não não liberou pra mim não tá pra trás ah aqui velho hum mas tá escondido né mano olha isso porra tá na muita federal aqui valeu meu querido Deus abençoe maloca de droga é automático do youtube ele traduz e libera em dual áudio carai que doideira mano tipo assim velho eu não sei se vinga né que nem você tá falando aí eu não sei se rola né óbvio que o público gringo vai preferir ver um criador gringo falando mesmo inglês e tudo mais do que um brzão né com IA e voz de IA toda torta né mas ainda assim existe conteúdo né cara a questão não é nem essa mano a questão é que tipo assim pensa comigo cara o CPM dos Estados Unidos é tipo de 5 a 10 vezes maior que o meu se um vídeo meu pega 10 mil views e eu pegar sei lá 500 views gringas 500 views gringas já tá valendo a pena tá ligado já vale a pena que já equivale a 5 mil views BR tá ligado é um bagulho assim cara eu preciso de mais pana não tipo assim nem precisa ter muita gente nem precisa vingar muito tá ligado é bizarro o doido daí é que ela manter a voz do cara manter a tonalidade né é eu já vi alguns criadores gringos mano que tem essa parada tá ligado os grandes né eu vejo muito conteúdo de gente que viaja todo mundo e tal então tipo essa galera gringa costuma ter isso aí o Mr. Beat agora não vai precisar de dublagem é forte de gasto cara né e é muito bem feito né mano isso aí aí os gringos falando em português né mano eu já vi também já viu o quanto custa a doblagem mano nem sei velho caro pra caralho eu imagino né estude cara tem três troncos só aqui aí é foda é o precisa de roubar mais árvore ali ó a doblagem costuma ser por minuto de conteúdo quase 200 mil por vídeo tá louco mano o filme então é milhões amanhã termina nada dá pra dá pra derrubar pelo menos as árvores hoje mano pra adiantar o processo pegar aqui um machadinho de bombeiro não é o ideal mas vai ter que ser né porque tá quase terminando mesmo aí Wesley não precisa ficar mandando em caps não tá tá gritando no meu ouvido cara que isso que isso pode até ser que a internet oficial atrapalha um pouco o conteúdo gringo mas você tem uma dinâmica diferente de jogo que faz a diferença pra chamar a atenção do público é tipo assim tem muitos gringos que também fazem isso né ah realmente né isso tipo assim pode ser que não bombe mas vai ter um ou outro ali gringo que talvez goste do estilo de de gameplay né de conteúdo mas isso aí já vale né só o fato de você poder expandir o seu público né pra além das fronteiras já é uma parada muito foda é o que eu te falei do workers procurei conteúdo pra ver que tinha de novo na 1.0 sem ter que ir jogar nenhum gringo fez igual é imagina os animes dublados com a voz dos japoneses verdade né mano é difícil você imaginar tipo assim uma pessoa com a mesma tonalidade do japonês falando outra língua tipo assim tem brasileiros que falam japonês eu já vivi de tudo mais mas você vê que muda um pouco né tipo assim até um BR quando aprende a falar japonês a tonalidade muda né esquisito né será que a IA consegue interpretar isso tem IA consegue tudo né só dá tempo a tempo só dá tempo pra ela treinar né a fonética é muito diferente pois é pois é em duplo goku no japão senhora acho que o Naruto também né vai ficar tosco pois é mas isso é só questão de tempo mano a IA dá pita né já são 10 horas né mano derrubar mais uma arvorezinha aqui juntar uns tronco levar pra lá e dormir dei sorte que aqui não tem zumbi vai dormir Ricardo Salles eu não consigo desmatar é mais forte do que eu cara esses gravetos que tão no chão eles somem depois de um tempo eles apodrecem porque senão tem que catar eles rápido mano eles não somem perfeito melhor ainda mensa daqui 6 anos você tem que trabalhar de CLT porque a live do seu canal vai ser controlado por IA que isso você acha que eu não vou pedir um royalty não porra vai usar a minha voz acho que não eu vou ficar com as pernas pra cima nem fudendo vou vender minha imagem minha voz a IA vai trabalhar pra mim eu vou ficar aqui só jogando victoria o dia inteiro workers and resources processo vem a cavalo pois é vai processar a IA eu vou processar o dono da IA porque alguém tem que ser o dono dela a não ser que a IA comece a mandar no mundo aí fudeu pra todo mundo é eu preciso de mais pano amanhã a gente faz amanhã a gente termina o murinho cedinho vai sobrar tempo ainda pra fazer outras coisas eu vou pegar ali vou fazer um monte de lança vou focar no lança agora só pra ver se não vai vir zumbi opa eu ouvi eu ouvi um barulhinho mano e acabou a energia acabou a energia acabou a mamata tava na hora também né mano dia 27 o que é que tá acontecendo na gameplay tô entendendo nada mano eu tô fazendo um muro durou até demais mano eu acho que essa é a gameplay que a energia mais durou comigo sinceramente ai Celestino obrigado nos 8 meses valeu ai meu querido sub tier 2 ai é brabo não tá saindo alerta do sub mas eu tô lendo tá muito obrigado mano e se você aí que tá assistindo e tá sem subzão ai meu amigo enquanto a gente não tem IA pra traduzir meu conteúdo e postar na gringa e ficar milionário manda pro pai do pai aqui ó foge dos ads e ajuda nós no PC é um ramo é barato fica a dica quando é que você vai fazer isso aqui no seu live pix mano eu vou ver esse link ai e vou dar uma mijada porque eu tô muito apertado voltei voltei bora tem que ir lá encher a panela de água se bem que dá pra encher a panela de água com a água do chão mesmo né nossa mas vai demorar né é vai demorar a live do Camilo veio pra cá sim sim mano ele deu uma raid aqui na gente vocês bem virem Bianca eu tenho que me lavar também né mano o cara tá todo sujinho tadinho imundice vou dar uma corridinha aqui mano depois separa um bruto de live pra eu tentar treinar seu áudio na IA pode crer mano ou na verdade a gente tem lá no drive eu vou te dar o acesso eu acho que você não tem o acesso Igor no drive lá com o bruto das lives que eu passo pro Tzar vou te dar o acesso lá mano aí pô bota pra treinar nas lives né ele dá pra fazer um coletor mas dá mano dá pra me fazer um coletor já eu já tenho três de carpintaria né dá pra fazer mano porque live é bom pegar de live porque pega você gritando os vídeos você é mais comportado é verdade né a galera fala que eu tenho duas personalidades eu no vídeo no youtube e eu aqui né em live é tão diferente assim eu fiquei surpreso quando comecei a te acompanhar no twitch porque eu só vi os vídeos você é bem diferente mesmo é nada é porque tipo assim não dá pra ser maluco ou animadão conversando com uma câmera né mano não dá né véi ai eu não tenho energia pra fazer a bagaça da comida mano porra o que que eu tô arrumando véi é caralho arma eita o jogo minimizou Tá Seguinte, eu vou ter que sapecar o gerador aqui mesmo E foda-se, tá O negócio é esse, mano Ibad, aí Vou ler a revistinha ali Cara, eu vou ligar o gerador só pra Só pra fazer a comida Será que dá ruim? Tipo assim, rapidão? Acho que não, né Pra dar ruim tem que deixar ligado muito tempo E acordar o que, cara? Se tô acordado Cadê, mano? Manual Mano, cadê, véi? Cara, eu não tô com uma parada de gerador aqui, não Tá lá embaixo, será? Cadê meu livro de gerador que eu não li? Meu Deus do céu Ah, tá aqui Nossa, sim Ainda bem, né? Guarda lá em cima Aí, viu? Obrigado Passamos dezesseis meses, meu querido Tamo junto Cara, eu vou tomar um banho aqui, né, véi? Carai, que chuva do cacete, véi Ué, aonde o meu cara vai tomar banho? Oxi Vamos limpar aqui com a água da chuva, né? Coisa boa Mas não tá lavando nada Carai, mano Lava muito pouco Se eu tivesse com sabão, era mais rápido Não, lá vou Não, lá vou Não, lá vou Não, lá vou